Não consigo dominar este estado de ansiedade A pressa de chegar para não chegar tarde Não sei de que é que fujo, será desta solidão Mas porque é que eu recuso quem quer dar-me a mão Vou continuar a procurar quem eu me quero dar Porque até que eu sou Quero quem, quem eu nunca vi Porque eu só quero quem, quem não conheci Porque eu só quero quem, quem eu nunca vi Porque eu só quero quem, quem não conheci Porque eu só quero quem, quem eu nunca vi Esta insatisfação, não consigo compreender Sempre esta sensação, que estou a perder Tenho peça de sair Porque eu só quero ir Obrigado.